Fala galera, eu sou o Jonathan e hoje eu vim trazer um vídeo pra você que tá querendo aí cubos mágicos novos depois que você já aprendeu a resolver o cubo 3x3. Então nesse vídeo eu vou te mostrar algumas opções legais que você pode aprender a montar depois que você já sabe resolver o cubo mágico tradicional. Então bora lá! Primeiro modelo que eu vou mostrar aqui é o cubo mágico 2x2. Esse aqui é o 3x3, então eu vou mostrar aqui o 2x2. Esse cubo mágico aqui ele pode enganar parecendo que é bem fácil no começo, mas ele dá um pouquinho de trabalho se você não sabe resolver nenhum cubo mágico. Então normalmente eu recomendo ele quando você já sabe resolver o cubo 3x3, que provavelmente é o seu caso aqui. E não parece mais que você já sabe resolver o cubo 2x2, porque na verdade o cubo 2x2 é exatamente o cubo 3x3 sem as peças de centro e sem as peças de meio. É como se você tivesse só os cantos aqui do cubo 3x3. Isso é legal porque você consegue resolver esse cubo mágico aqui muito, muito rápido. Eu, por exemplo, consigo resolver o cubo 2x2 aqui em pelo menos 5 segundos. Não sei se deu 5 segundos, mas essa é a minha média normalmente. Eu gosto bastante desse modelo exatamente por isso, porque você consegue resolver ele extremamente rápido. E se você dá para uma pessoa que não é um cubista, dificilmente ela vai conseguir resolver um cubo 2x2 sozinha. Depois desse aqui eu recomendo o cubo mágico Pyraminx. O cubo Pyraminx não é um modelo muito difícil de resolver, tanto que você pode até aprender a resolver ele sem saber nada do cubo mágico tradicional. Eu já vi muitas pessoas que aprenderam a resolver o cubo mágico Pyraminx muito antes de pegar um cubo mágico normal. Mas o conceito dele é bem parecido. Nós temos aqui, como se fossem as nossas peças de centro, são essas pontas aqui. E com elas eu alinho essas 3 peças centrais, que seriam como se fosse a nossa cruz do cubo mágico tradicional. E a partir dela nós vamos montando aqui a nossa primeira cor. E como ele é um cubo mágico com poucas peças, não tem tantos movimentos assim diferentes. E é um cubo mágico bem rápido, fácil e prático de aprender. O próximo cubo é esse aqui que está até aqui na minha frente, na minha mesa, que é o cubo mágico Mega Minx. Ele é um dodecaedro, significa que ele é um cubo mágico de 12 faces, 12 lados. Eu acho que de todos esses aqui, esse aqui seria um dos mais interessantes. Pode não parecer, mas esse cubo mágico funciona basicamente como um 3x3. Se você prestar atenção, nós temos aqui uma peça de centro, cubo 3x3, temos peças de meio e temos peças de canto. Então a nossa cruz, na verdade aqui, seria uma estrela. É claro que ele vai dar bem mais trabalho, mas o conceito é basicamente o mesmo. Se você já sabe resolver o cubo 3x3, você consegue resolver praticamente quase todo o Mega Minx. No finalzinho ali vai ter uma coisinha diferente que você precisa aprender, mas o conceito é basicamente o mesmo. E é um desafio bem legal, porque ele tem esse visual todo diferente, tem mais faces e ele encanta todo mundo que olha pra ele. O próximo cubo, deixa eu voltar meu Mega Minx pra cá, que é um dos cubos machos que eu mais gosto, que é o cubo macho 4x4. Esse aqui eu diria que seria o maior desafio dentre todos esses que eu mostrei. Diferente do cubo 3x3, o cubo 4x4 não tem centro, então você não sabe qual é a orientação certa das peças. E eu diria que esse daqui é um dos cubos mais divertidos de aprender, porque você aprende um sistema chamado sistema de redução, onde você vai transformar esse cubo 4x4 em um cubo 3x3. Você vai pegar essas 4 peças de centro aqui e transformar cada uma em uma cor só, e depois essas peças de meio, cada parzinho de 2 aqui, transformar elas em um parzinho único, com ela alinhada. Por exemplo, isso daqui ó. E assim você transforma ele num 3x3 com um 3x3 gigante. E pra mim, esse daqui é um dos cubos mais divertidos de montar, depois que você sabe, o cubo 3x3. Agora, eu vou mostrar esse cubo macho aqui que não tem nenhuma cor, ele se chama Mirror Blocks. Pode não parecer, mas ele é exatamente igual a um cubo macho tradicional. A diferença aqui é que ao invés de cores, cada peça tem um tamanho diferente. Então quando eu giro uma camada, olha só o que acontece, ela se deforma por completo. E aí se eu vou embaralhando meu cubo macho, olha só como ele fica. E pra resolver ele aqui, você tem que olhar cada tamanho e ver onde cada peça se encaixa. Mas basicamente, a resolução é a mesma do cubo macho 3x3. Um cubo macho diferente e que também chama bastante atenção à primeira vista. E pra finalizar, vou trazer uma dica bônus, que é esse cubo aqui, que é o cubo Scooby. O mecanismo dele lembra bastante o cubo Piramix, só que o detalhe aqui é que ele gira totalmente o cubo inteiro na diagonal. Ele parece meio complexo, porque os movimentos dele são um pouco diferentes, mas ele também não é um cubo tão difícil assim de resolver. Tanto que você consegue resolver o cubo macho inteiro aprendendo apenas uma sequência de movimentos. E é isso aí galera, eu mostrei alguns modelos aqui pra vocês, alguns cubos diferentes, que você pode estar aprendendo depois de aprender o cubo macho 3x3. Todos esses modelos que eu mostrei aqui, tem na loja 1cube. E eu tô deixando o link aqui na descrição. Agora se você achou que eu deixei algum modelo de lado e precisava estar aqui nessa lista, comenta aqui embaixo. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais e lembre-se sempre de ser urgentes com as pessoas. Um grande abraço a todos, valeu, falou e tchau!